Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, mano? Beleza? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. E melhor agora, que a gente tá chegando ao que parece, né, nos finalmentes de Horizon Forbidden West. E antes de fazer esse episódio, no qual eu acredito que vai ser o último, né, eu quero agradecer cada um de vocês pelo carinho, pela parceria, por terem vindo aqui assistir a série, mesmo assim, mesmo sabendo, né, que mais tarde iriam jogar o game, vocês vieram pra cá, assistiram. Quem não assistiu, veio, deixou o vídeo rolando pra gerar engajamento, deixou um comentário. Meu, vocês são federais, a melhor comunidade do YouTube tá aqui. Eu falo mesmo e repito. Obrigado, galera, muito obrigado. Pessoal, já peço pra vocês, dessa forma, né, deixar o like pra fortalecer, comentário também, se possível. Pega a pipoca, vamos lá. Se ainda não é inscrito no canal, fica o convite, conheça todo o conteúdo, né, e se você gostar, meu, faça parte dessa família também, que vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Galera, saiu o patch, né, de correção aí, de probleminhas no jogo. E o que mais estava me incomodando nesses últimos episódios da série, vocês viram, com certeza vocês ouviram também eu reclamar sobre isso, é a música, a trilha sonora voltou, voltou. Agora tá tudo bonitinho, tudo normal, do jeito que vocês merecem, mano. Então, sem enrolação, bora lá jogar o que talvez seja aí o último episódio de Horizon Forbidden West na série gravada. Ai, que emoção. Galera, o jogo tá muito bom, né, os plots que estão acontecendo, mano, eu tô ficando doido com tanta coisa que esse jogo tem entregue, né, pra nós, na lore da franquia, e eu mal posso esperar pra começar o Limpa Mapa com vocês, né. Essa gravação, ela tá sendo feita um bom tempo antes do lançamento do jogo, mas eu espero que logo, logo, né, eu possa falar mais sobre o game, mostrar mais coisas também, mais do que a própria série. Então, vamos lá, vamos direto na Gaia, pra ativar a missão. Não era a Gaia, né, tinha a Gaia. Beleza, pessoal, preciso de vocês na sala de controle agora mesmo. Olha a musiqueia, meu Deus. Ok, pessoal, todos sabem o que tá em jogo. Beta, Gaia. Sem falar da vida na Terra. Agora pode parecer que os Inits são invencíveis, mas não são. Já temos o que é preciso pra invadir a base deles e derrotá-los. Temos até uma deles do nosso lado. Childa, pode mostrar a base. Ela foi construída em cima das ruínas de uma antiga instalação militar em uma ilha ao sudoeste. Eu consigo nos levar a esse ponto, despercebidos. Como exatamente? Saberá quando for a hora. Um! Ao entrarmos, a meta será essa estrutura. A torre de lançamento. Gaia e Beta estão sendo mantidas no topo. Mas durante o caminho, vamos enfrentar uma violenta resistência. Principalmente de Gerard, Eric e dos outros. E também... Quando eu tirar os escudos deles, poderemos enfrentá-los. Mas será bem mais fácil usar o aparelho se alguém mais o carregar. Tem que ser alguém forte. Carregar? Deixa comigo. Ainda que o dispositivo funcione, Também haverá vários drones, espectro. Se ao menos tivéssemos um exército. Tenho isso sob controle. Bom saber, na hora certa. É isso. Nos reuniremos antes de partir. Onde é o melhor ponto de encontro? No litoral, quase de frente para a ilha. Ao chegarmos, eu mostro o caminho. Eu vou avisar quando estiver no ponto de encontro. E aí me encontram. Enquanto isso, Façam os preparativos necessários. Entendido? Vocês? Um minuto. Um minuto. A Tilda me ajudou a contatar a Beta. E ela me contou uma coisa importante. Tem uma instalação dentro da base, que se chama Regulador. Aqui. Quando a gente entrar, quero que vocês se separem dos outros e destruam isso. Vão precisar de explosivos. Assim a gente detém os drones. O sucesso depende disso. Ficou claro? Depois disso, você precisa dar um jeito de entrar na rede dos Inits. Como? Vasculhe os dados que a Beta deixou para trás. Ela sabia fazer isso, tenho certeza. Tudo bem. Mas... Por quê? O que eu estou tentando fazer? Procure informações sobre os Inits. Algo que a Tilda não falou. Ela ainda não confia, né? Não dá para a gente confiar muito nela. Ah lá. Farei o possível. Cuida bem dela, ok? Com a vida. Cara, esse Kotala é demais, né, velho? Na moral. Tá. Como sempre, a gente não pula os diálogos, né? Vamos dar uma conversada com o pessoal para ver. Eloy, a reunião não é perto da base dos Inits? Sim. Eu só queria ver como está todo mundo antes. Finalmente chegou a hora. Nunca imaginei que estaria numa missão para eliminar um bando de imortais. Das estrelas. Já posso ouvir as canções de bar. Eu acho que nenhum dos hóspedes tem causado problemas. Ainda. Aí. O Kotalo disse que você voou. Essa é a nova. Eu aqui espanando e aprendendo a ler. E você por aí só se divertindo. Relaxa. Vai poder se divertir bastante muito em breve. Com os Inits. Mal posso esperar. Você tentou falar com a Tilda? Eu tentei. Nem uma forja quente derreteria aquele gelo. E você disse que ela quer ajudar. Acho que sim. Ah. Espero. O Varro fez a coisa certa. Sabe. Te trazer aqui. Obrigado. É. O Varro. Eu nem sabia que ele tinha uma irmã. Descobri poucos dias antes de vocês irem... Ao Gemini. Eu tava... Sendo sincera. Com medo de acabar estragando a missão. E aí ele... Bebeu uma comigo. Só uma. Sério. E conversamos sobre... Família. Bala. Ursa. Perda e vingança. Como você nos ajudou? A gente... Nunca tomou aquela bebida que prometeu. Lá no enlace. E você... Nunca me contou como sua irmã escapou do palácio do Rei Sol Louco? Acho que nunca tivemos tempo. Com o fim do mundo e tal. Não tem hora melhor que agora. Se... Você quiser. Não. Não vamos beber agora, né, mano? Pelo visto, o Silence anda quieto. Como sempre. Eu esperava que ele me desse uma desculpa para martelar a cara dele no chão. Melhor não. Tá me dizendo que não gostaria de cravar um belo soco naquela cara arrogante dele? Depois de tudo que ele fez. Claro. Depois. Agora a gente precisa muito dele. Se esse aí estiver defeituoso, pode pegar um dos meus outros focos. Ah, ele tem personalidade. Só isso. Salvou minha pele daqueles servidores. Não é certo descartar ele agora. É, e além disso, combina com a roupa. Não quero estragar seu visual. Acho que já vou andando. Te vejo no ponto de encontro. Com o martelo em mãos. Conto com você como sempre. Tá, mano. Vamos lá. Opa. Precisa de alguma coisa? Bravo. Você conseguiu trazer uma zinite para o seu lado? Quer explicar? Sem chance. Você disse que a arma estava pronta. Sempre há algo para se melhorar. Mas não foi por isso que você veio. Creio que queira entender minhas empreitadas. Então, pergunte. Desde quando você é tão acessível? Desde que você fez disso um jogo de espera. E, como parece ter obtido um sucesso modesto, talvez eu me sinta generoso. Cara, eu adoro esse maluco, mano. Na moral. Ok, então, seu grande plano. Tudo que você andou tramando nesses últimos meses. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você soube dos zinites através do Hades, quando interrogou. E aí, bolou um plano para derrotá-los. Usando um exército Tenecfi e aquela arma. E para convencer os Tenecfi a lutarem, você, ou melhor, os filhos de Prometeus, armaram os rebeldes com conversores. Tem uma pergunta real ou só se inteirando das novidades? Esse tempo todo, antes mesmo de eu ter achado as coordenadas do ápice, você já estava tramando. Não era mais fácil me contar. Quando soube do retorno dos zinites à Terra, preparei meus planos. Sabia que eu precisaria de um exército de Tenecfi para atacar a base dos zinites. As baixas seriam extremas. E sabia que você não permitiria o sacrifício por mais necessário. Portanto, criei uma forma de remover sua interferência da equação no centro de testes Hades. Você queria que eu me rendesse aos zinites no centro de testes Hades. Eu quase morri lá. Baseado no que eu sabia sobre eles, concluí que considerariam você muito útil. E assim manteriam você fora de perigo. E acima de tudo, fora do meu caminho. Você não sabia mesmo que eles tinham um clone da Elizabeth? Não. Infelizmente, não havia como eu ter sabido desse detalhe em particular. Detalhe? É, acho que se não fosse por isso, não estaríamos aqui hoje. Conte mais sobre a arma. Como funciona? Aprimorei o sistema de disparo. Ele agora emite um efeito em onda que cobre uma distância maior. Você não respondeu minha pergunta. Não. Mas eu seria tolo de revelar o funcionamento. Afinal, por que você escondeu seu plano para lidar com os drones zinites? Sim. Até você pode apreciar o valor do segredo quando necessário. Contente-se em saber que a arma vai funcionar. Os detalhes do corpo são conhecimento que só cabe a mim. Cara, é só patada, né, mano? Por que criou os filhos de Prometeus? Você não precisava de um bando de Osseran para fazer conversões? Eles eram uma proteção necessária. Meu tempo a serviço de Hades e do Eclipse demonstraram o risco de me envolver. Pelos filhos de Prometeus, eu poderia executar meus planos, enquanto continuava anônimo. Por que você escolheu a Regala? Se queria um exército, podia ter procurado o Recaro. Antes da rebelião de Regala, Recaro só se preocupava em combater máquinas e fomentar a amizade com os Carja. Mesmo que ele me ouvisse, jamais concordaria em mandar as tropas contra uma ameaça que não compreendia. Ajudar uma exilada sanguinária era mais fácil? Sim. Extremamente. Regala só desejava a guerra contra os Carja ou quem quer que ameaçasse os Tenek. Ela teria levado a tribo à batalha sem questionamento, o que era bem o que eu precisava. Durante minhas viagens, tive alguns encontros com os Quen. A tribo do outro lado do oceano. E? Essa tribo toda gira em torno da descoberta dos Focos. Uma delas, a Alva, até veio pra cá comigo. Não quer saber mais sobre eles? Não. Eles encontraram com o mais importante artefato tecnológico antigo, e o que fizeram com ele? Eles sufocaram o conhecimento que desenterraram em misticismo e tabu, criando um panteão de executivos canalhas. É, mas... eles chegaram a Tebas. É mesmo, é? Esses encontros com os Quen que eu mencionei, em uma ocasião eu fiz parte de uma expedição em busca de Tebas. Acabamos achando o Faro. Precisou de autorização Ômega? Então, como ele estava? Pior do que pode imaginar. Ele apagou o conhecimento coletivo da humanidade? Não há castigo que pague por isso. Deixa eu adivinhar. Você o teria guardado dentro de um jarro pra explorar o cérebro dele, como o fez com o Hades. Para começar. Mano, é sério. Esse cara é foda. Tá bom, Silence. Acho que já falei com você o bastante. Aviso quando chegar a hora de partir. E tenta deixar a Tilda em paz enquanto estiver aqui, tá? Não precisa aturar sua picuinha. Ah, sim. Quanto à sua aliada, Zinnit, será que você compreende o tipo de pessoa com quem está lidando? Alguém que viveu tanto quanto ela, passou por tantas calamidades? Bom, seus objetivos podem se alinhar agora, mas cuidado quando eles divergirem. É, eu sei. Lembra outra pessoa que eu conheço. Sobreviver é só uma necessidade para a minha meta maior, Eloy. Esperava que já tivesse entendido. Você sabe alguma coisa ou não? Eu sei muita coisa. Mas isto... Chame de... Palpite. Palpite? Então vai se abrir comigo? Até você é capaz de mudar, Silence. Beleza, mano. Então agora vamos. Caras, eu estou tão feliz que a trilha sonora voltou. Sério, mano. Finalmente, imersão, saca? Tá. Mano, vamos pegar uma fogueira, porque pelo jeito é longe, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, é bem longe. Fogueira aqui. Pelo menos já corta a metade do caminho. Ai, caramba. Estou ansioso para caramba. Se você também, coloca aí, hashtag ansioso para o final. Sério, mano. Na moral. Só para eu saber se você está assistindo o mesmo tudo ou você está pulando o vídeo. Põe aí. Hashtag ansioso para o final. Bora. Mano, ele o... Bom, na moral, mano, os caras fizeram um progresso violento com esse bicho voador, né, meu? Caraca. Como isso é gostoso, brother. Agora no próximo, eles têm que fazer a gente poder montar num tirânio. Já pensou? Vai sim. Vira sim. Cara, é muito da hora. Olha essa cena, mano. Mas nunca que eu ia imaginar isso aqui. Sério mesmo. De tudo que eu esperava para esse jogo, isso aqui foi uma surpresa, assim, muito, muito, muito bem-vinda. E realmente me pegou de surpresa. Eu não esperava. Cara, olha aquilo. Eloy, é o condado. Achei que pudesse te interessar. Três dos nossos soldados desapareceram no Vale dos Caídos. A área está toda apinhada de máquinas. E andam tendo os relatos de luzes estranhas perto da costa. A delegada Eviara deve estar na entrada do Vale. Talvez ela precise da sua ajuda. Obrigada. Vou cuidar disso quando der. Tá. Missão secundária. Legal. Olha aí. Ao prosseguir além desse ponto, você não poderá sair da singularidade, que é o nome da missão, né? E o mundo aberto não estará disponível. Bora, velho. Bora, bora. Nossa, mano. Atenção, pessoal. Já tô no ponto de encontro. Hora de resgatar a Beta e a Gaia. Entendido, Eloy. Estamos a caminho. É, Eloy. Cadê os outros? Estão logo atrás. O cabeção aqui não quis saber de viajar com o Bamba. Hehehe. Todos aqui? Cara, a trilha sonora, velho. Antônio? Uma antiga rota de fuga das ruínas que ficam na ilha. Quando eu notei que ela atravessava todo o corpo d'água, imaginei que podia ser útil entrar e sair despercebida. então eu ocultei de todos eles. Vamos lá? Ai, quem dera houvesse um caminho menos pungente pra entrar nessa base. Concordo. Olha a regala ali. Lá é a torre de lançamento. A planície tem pouca proteção, então o único caminho viável é por aqui. Terá drones, espectro de guarda. E mais podem ser mobilizados daqueles hangares. Tá certo. Alva, Kotalo, com vocês. Aonde eles estão indo? A um lugar importante. Erend, vem comigo. Vocês aí? Subam, se precisarmos de fogo de supressão. Tática inteligente, acho eu. O que ela fará? Há um sensor perto daqui. Se eu hackear, consigo interferir na rede e manter vocês indetectáveis. Mas por pouco tempo. Então vamos em frente. Mais uma coisa. Abri o canal pra Beta. Só de áudio. Eloy. Estamos aqui. E vamos buscar você. Já sabe o que fazer, né? Contando que faça a sua parte. Fala, fiotes. Eu sou o Kalil. Até logo. Fique bem. Desculpa aí, galera. Abri sem querer uma aba aqui. Ganhar um eu sou Kalil extra aí. Se você ouviu, digita aí. Põe no comentário. Vambora. Espectros. Ai, não. É o que eu faço. Esses caras são vulneráveis à ácida. Toma a funcionaria a meu favor. Vai te pegar aqui. Vamos, Thor. Plasma. Acerta teu plasma. Toma. Caramba. Ixi, mano. Eu não tenho plasma, não. Não. Não! Cara, eu acho que eu me ferrei, mano. Será que eu vou precisar de plasma? Será que eu vou precisar de plasma? Será que eu vou precisar de plasma? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é que tem nessa mochila, hein? Blocos de metal? Eloy, eu e Alva estamos chegando no regulador. A gente se fala. Não! Vai inventar outro jeito de atravessar. Aí! Ah, que da hora! Quantas máquinas mortas nessa ilha. Matamos muitas pessoas quando aterrissamos aqui. Os suprimentos deles podem ser outros. Ai, caramba. Outro espectro. Evitar ou lutar, você decide. Vira a caneca. Vira a caneca. Eloy, dá seu ataque. Vê cobertura. Atira! Atira lá, atira lá. Atira lá, Zé Clem. Para acabar com ele. Ah, parece que ele está dando desfota. Tirando um burlão. Não. Caramba. Usa ácido. Dissolve. Aê, passou até que atira bem. Melhor que o Oncera. Já cansou? Ixi, essas plantas são bizarras. Isso! Arranca essas coisas. Agora sim. Eu vou deixar aqui. Isso vai ajudar. Esses espécies estão divertidos. A gente cuida desse, Eloy. Siga em frente. Beleza. A carcaça de ave tempestade pode servir de ponte. Odeio o ave tempestade. Mais uma morta. Até que é bem. Lembra dos bons tempos. Em que a gente só se preocupava com a destruição de Meridiana. Sabe em vez de cuidar do mundo todo? Sabe em vez de cuidar do mundo todo? Ah, é. Bons tempos. Ai, caramba. Mais espécies. Eu vou atacar junto. Vem. Agora é uma boa hora de pegar um plasma. Eu não tenho plasma, cara. Caramba, caramba. Sai, sai. Toma. 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 Eu vou atacar a super puxada, mano. Para dar um dano maior. Eu não tenho plasma mesmo. Eu acho que eu não tenho plasma. Eu tenho plasma? Cara, eu não tenho nada com plasma. Que legal. Toma. Toma. Toma esse dano aí, safado. Carma gerada. Ai, ai, ai. Não. Toma! Toma! Acho que já acabou. Vamos seguir adiante. Tem coisa boa? Um pouco. Aqui, em cima da pedra. Não! A gente vai ter que escalar por esse caminho. Ah, vou tentar, não reclamar. Estou vendo o caminho. Continue andando. Não podemos perder tempo. Tá tudo bem? Mais ou menos. O plano não é bicho, certeza. Não, ótimo. Parece que o pessoal tem tudo sob controle. Ela não vai desistir. Ai, caramba. Claro que ia vir mais. Saco. Mais do que a gente gostaria de encarar, com certeza. É, essa me tem muito surpresa. Aqui, quando você quiser. Não é ser, bicho. Mais sim. Ah, ela não vai desistir. Ela caiu. Vai. Não. Ela acertou. Saco. Aê. Ah, bem. Tá. Eloy, Alva e eu em posição É isso, explodam o regulador Um momento, vou acender as cargas Alva e o Kotalo conseguiram Agora é a vez da beta Ah, Eloy? Acho que lá vem granga Nossa, velho Mano Nossa, mano Olha isso Cara, que irado Que irado Nossa, que louco Você chamou a atenção deles Nossa, até tirânico no meio Nossa, que da hora Fazer a beta e injetar o Hefesto na matriz de impressão da base Que é mais rápida e poderosa que qualquer caldeira E agora ele pode produzir máquinas do jeito que quiser Que da hora E ainda não virou? E ainda não virou? Nossa, mano Nossa, mano Olha que louco lá no fundo O Hefesto escapou da contenção Aquele pedregulho pode servir de ponte para a gente atravessar Cara, olha aquilo lá no fundo Bora Nem todos os espectros atacam nossas máquinas Ai, caramba Não Porque desse jeito seria fácil demais Plasma vai fazer um estrago aqui E eu não tenho plasma Tentar ir na mocó para ver Opa Tá bem aqui Tira a carreta Que salto, hein Conseguimos passar sem problemas Boa Para a direita, eu acho Para onde? Para onde, amigão? Aqui, né E agora para a esquerda Dá um acesso para a torre de lançamento no hangar adiante Estou indo ao encontro de vocês agora Ele está em mau estado, mas consigo ver a entrada De pressa Ai, caramba Oxi Nossa, regalo Nossa, mano Tanto tirou de vida Caraca O bagulho vem só atrás de mim, mano E ainda é Nossa, cara Toma Mais um já era Olha a galera aqui Nossa, eles não podem não, mano Silence saindo na correria, mano Olha o estilão do Silence Por aqui Nossa Olha só toda essa Dralha espacial Tá, vamos Vamos lá, rápido Vem aqui, demônio Ixi, mano Essa é a morte que me prometeram Uau Putz, já era a regala Que a regala retorne em casa Que a regala retorne em casa Passe o que ela menos tem Eloy Tá frenético Mas o Kotal conseguiu um módulo de rede Eu tô tentando entrar Isso aí A gente já tá quase na torre Tem nenhuma arminha de plasma Por aí, não Opa Ganhamos alguma arma Peraí Ou não Nada, cara Bom, vambora Chegaram Cai dentro Professor Xavier Ah, então são vocês Causando toda essa confusão O bichinho da tio Silence Zinites vindo aí Tire os escudos deles, por favor Ativando a... Não se mexa Que perda de tempo Somos invencíveis Aceito Vocês não passam de vermes Entrando pelas rachaduras do porão Silence Um momento mais Mas talvez vocês vivam Caso entreguem a tio Eu acho que ficou claro Que ela abdicou da parte dela Na nossa operação Para sempre Ah Pronto Não? Nadinha? Ok Muito bem, pessoal Fogo neles Cara, a gente precisava de uma... De um traje igual deles, né? Uma arma igual deles Ia ser louco Era pra ficarmos com medo? Boa O Gerard não pode escapar Leva pouco tempo Pra poder preparar a nave E decolar Então ele vai poder Levar a Beta e a Gaia Em órbita Pra Odisseia Bem longe de nós Temos que passar por ali Não vejo outra opção Então vamos abrir caminho Pronto? Vá pro topo e resgate Gaia Eu cuido do Gerard Cara Cara, essa música, velho Essa música, velho Preciso chegar no alto da torre E libertar a Beta Elói, nossa Morre Máquina lixo É o cotado Vamos ficar bem Se a alva se apressar Eu tô quase dentro da rede Só... Faz o melhor que puder Tá Um elevador Interessante Ai Nossa, contra ele arrebentar esse maluco Ainda temos assuntos É Eu vou arrebentar uma luta Não preciso de um escudo Pra te eliminar Acredite Você não sabe do que tá falando Eita, mano Caraca, olha o traje dele Mano Que da hora, velho Olha isso Ah não Pera aí Vai ter que ter uma fotinha Do Zenith Ô louco, cara Olha isso Que irado Você é doido Ó Isso é bonito E bravo demais Rapaz Olha lá Que louco Nossa Muito irado Mas tudo que é bom Dura pouco Não é verdade O insetino Nossa Não tirar nada dele A hora do treino Já acabou Nossa, velho O cara tira muito dano Olha isso Nossa Nossa Não tirar nada Da vida dele Mano Toma Eu buguei ele Ah não Toma 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 Volta aqui Tá Eduardo Escuta logo Com mais munição Você já era Você já era Sou Sentir Machucar Toma Você Adolação! 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 Ai! Nossa, amor! Minha vida! Fim da linha pra você! Como é a sua? Não deve ter gostado, né? O pessoal está ouvindo! Eu estou indo aí pra ajudar! Só preciso descobrir como entrar! Me acerta! Ele não pode me pegar! Ah, minha vida, velho! Vou morrer! Morri! Hora de calar a boca! Loma! Mano, está quase, velho! Putz, se eu morrer aqui, eu vou ficar muito triste! Nossa, eu vou ficar muito triste! Ah! Ah, não! Não, 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 não! Não! Ih, cara, será que não tem... Sai, 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 sai! Cara, eu preciso de fita! Mano, não tem fita em lugar nenhum! Só mais um pouco! Desmerei tanto! Uma boa briga! Não! Era melhor ter fugido! Não, não tem fita em lugar nenhum! Oh, cara! Quase, 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 quase! Ele não pode me pegar! Imagina se não tivesse que eu fiz de nada esse jeito! Sem as, né? Sentiu essa, né? Uh! Aí, sim! Tô acabando com você! Desce daí, mano! Nossa, ele já era, mano... Não é a minha vida! Não dá. Tenho que seguir o nome e recuperar o nome dele. Era isso mesmo. Não é? Você não é nada. Tem que ter um escudo, né? Caramba, velho. Você vai cair. Toma essa. Você não tem chance. Você já era. Você e eu. Vem da linha pra você. Toma. Vai, 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 vai. Não, não. Olha que bom. É bem porque tá osso mesmo. Vai, vai. Vai, vai. Não. Não. É claro que tá a calabonha. Ficou bem! Cadê ele? Ah, não deve ter gostado, né? Caramba, velho! Cadê o maluco? Ô, louco! Para com isso aí, velho! Mano, tá quase morrendo, velho! Vem aqui! Eu quero ver você sofrer! Tomei! Vamos contar um negócio! Já falta pouco! Vai, mano! Vai! Aí! Cachaço! Quase tinha esquecido como é sentidora! Agora sim, faça com isso! Certo? Não! Foi tarde! Você tá bem? Eu vou ficando. Com o tempo. Vá! Salve sua irmã! Vão me reagrupar com os outros e decidi todo mundo bem! Cara! Eu não tenho vida! Eu não tenho nada! Nossa! O que eu montei isso aqui, velho? Eita! Parece que as máquinas e os espectros quase exterminaram uns aos outros. Eita, velho. Desce aí, mano. Pulei cedo demais. Cara, que emoção, velho. Chegamos. Gente, tá todo mundo bem aí embaixo? Até que sim. Estamos lidando com os últimos espectros. E quanto aos Zenits? Mortos, eu acho. A Zoe disse que matou o Eric. Muito bem. É. Obrigada. Só devem ter restado a Tilda e o Gerhard, então. Eloy, ainda tá aí? Ouça, eu entrei na rede, mas foi só por um instante antes de ser bloqueada. Achei um monte de planos de voo e trajetórias. Como se os Zenits planejassem partir da Terra. Isso não faz sentido. Eu sei. E tem mais. Os arquivos que achei fazem muitas referências a algo chamado Nemesis. Nemesis, seja o que for, os Zenits têm medo. Nemesis? Estou. Acho que é Nemesis, né? Que ela falou. Talvez a Betta possa me explicar. Se ela estiver bem. Não. 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 Mano, olha a treta lá embaixo. Caramba, velho. Então é isso. Fim da linha. Eita. Eita. Você tá bem? Olha, eu sei que não tá fácil pra você, mas precisa me ajudar a acessar a rede dos Zenits. Preciso ver os arquivos deles. Alguma referência ao termo Nemesis. Ok. Vamos ali. Os sistemas caíram em toda base. Sendo assim, não vai ser difícil pra... Ah, sim, Nemesis. Aqui. Tem alguma coisa no espaço. Ela está seguindo os Zenits pra Terra. Puxa. Puxa. Olha. Vetores de fuga. A Alva tentou me alertar sobre isso. Os Zenits não planejam ficar aqui. É alguma espécie de máquina. Ou me chame delas. A assinatura energética... É astronômica. Eloi, acho que não foi um desastre natural que destruiu a colônia Zenit em Sirius. Foi essa coisa. Eita, mano. A Terra não é um novo lar. É só uma parada. Estão fugindo. Vocês andam ocupadas. E você anda mentindo. Nemesis. O que é isso? Somos nós. As mentes da Far Zenit. Ou suas cópias corrompidas. Vivendo em Sirius, alguns colegas meus... queriam muito mais que a imortalidade física. E eles queriam... Transcendência Digital. Uma forma de enviar a mente a qualquer ser. Orgânico ou mecânico. Uau. Nemesis foi um experimento em busca desse fim. Abandonado, mas nunca extinto. Um imenso catálogo de nossas memórias, emoções e preconceitos. Se infectando. E ele destruiu sua colônia? Notamos que era senciente apenas quando escapou do confinamento. Ele tinha o que precisava das nossas memórias. Protocolos de segurança, especificações, senhas mestras. Ele hackeou tudo antes que percebêssemos. Então invadiu as instalações de impressão para assumir a forma de máquina que desejasse e nos exterminar. Por quê? Imagine ser aprisionada sozinha por décadas com apenas ecos doentios e megalomaníacos como companhia. Ele odeia ter sido abandonado naquela prisão. Agora que está livre, ele fará de tudo para nos destruir, incluindo impedir de criarmos um lar na Terra. O sinal de extinção que acordou ao Hades não foram vocês. Nemesis fez isso. Finalmente você percebeu. Eita, mano! E quando isso falhou, ele partiu de Sirius para acabar com tudo, ele mesmo. Por isso nós vamos fugir para um planeta na órbita de uma estrela qualquer onde ele não consiga nos achar. Com a Gaia. Para poderem criar um novo mundo. Esse é o plano. Ainda é. Meu Deus! A Terra vai acabar, Eloy. Nemesis não vai permitir que nenhuma forma de vida floresça nela. Mas o sonho da Elizabeth viverá. Virá comigo para as estrelas. E com a Gaia criaremos um novo mundo. Juntas. Onde aquela monstruosidade não nos achará. O quê? Não. Amei a Elizabeth. Mais do que entenderia. Eu a abandonei para que morresse com o resto da humanidade. Um pecado que me atormenta há um milênio. Agora ela está aqui novamente. Não uma cópia inferior. Mas sem dúvida. Sua melhor versão. Eu não estou pedindo. Você vai me acompanhar. Ah, tá. Isso pode parecer cruel. Mas vai me perdoar em alguns séculos. Nossa. Não pode me obrigar, Tilda. Seu escudo se foi. Eu tenho algo superior. Espectro Prime. Venha. Ah, eu não acredito, mano. Se protege. Corre na porta. Uau. Eu vou vencer. Nossa, mano. Eu já ouvi isso antes. Ela é a boss final? Não acredito, mano. Este espectro foi projetado para resistir a mais que isso. Caraca, mano. Nossa. Caraca, velho. Eu vou morrer rapidão. Para. Eu imploro. Sai. Cara, como é que eu mato isso? Ácido. Perfeito, Calil. Certinho. Ai. Opa, 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 opa. Iniciar ataque. Caramba, velho. Matilda, mano. Nossa, eu achei que ela era ali, né? Vamos mirar nas placas de voo. Haha, minha vida. Deixa o ácido trabalhar. Meu Deus. Para voltar. Ô mulher, pega leve aí, mano. Ué, ela travou? Ela travou? Ela travou? Puta, ela travou e eu... Não ataquei. As placas de ouro estão vulneráveis. Eu resisto. Você não. Ai, ele é bem rápido. Meu Deus, cara. Nossa, nossa, nossa. Vai atacar de novo. Eu sabia que você não queria me ferir. Caramba, mulher. Mano, será que eu consegui vencer esse negócio? Você não vai me levar, Tilda. Não quero machucá-la. A gente já era. Ó. Bom homem se dando aí. Caramba, velho. Opa, opa, opa. Trombou, trombou, trombou. Nossa, meu ataque não faz nada. Pô, já tá indo quase metade da vida, hein? Desista, agora! É. Vou acabar com você. O que é que é isso, mano? Ativar propulsores. Putz, eu não tenho mais arma. Cai na armadilhinha. Cai na armadilhinha. Caiu. Putz, eu não consigo criar mais nada. Nossa, 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 nossa. Peraí, peraí, peraí. Putz, aqui é o que eu tô usando. Tá, você talvez me ajude. Talvez, não sei, né? Vamos aqui. Nossa, mas é muito fraquinho. Nossa, eu não posso criar nada. Eu tô ferrado. Sai! Nossa, velho. Tinha uns negócios. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Foi mal, galera. Desculpa aí. Desculpa o palavrão. A idade da pedra contra a tecnologia. Preciso me livrar dessa blindagem toda pra causar algum dano. Ah, não acredito, cara. Não posso perder nada, velho. Olha, ali tem uns bagulho. Por que será que você tá se segurando? Boa, 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 boa. Cara, não tira nada da vida do bagulho. Nossa, 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 minha vida, minha vida, minha vida. Vaza, 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 vaza. Este espectro foi projetado pra resistir a mais que isso. Sai, velho. Ele ganha, tipo, blindagem de novo, né, mano? E olha a trilha sonora, né? Toma, no chufrinho. As mãos de novo são vulneráveis. Não, cara. Nossa, mano, eu não jurava que eu tinha tomado essa. Toma, tio dona. Receba. Isso, vem na blindagem. Isso, vem na blindagem. O drone tem mais. Que rápido. Eu resisto. Você não. Não vai funcionar, Tilda. Essa, ele sentiu. A blindagem já era. Sai, apeluna. Você acha que pode continuar aqui e sobreviver? Nossa, velho. Eu sou a sua única chance de viver, Heloia. Interessa. As trocas de ouro energizam os ataques dele. Caiu. Beleza. Uh, mano, eu não tenho mais nada. Receba. Mais um pouco. Em breve, seremos tudo o que restará da humanidade. Cara, que bagulho difícil. Não, Calil. Puta merda. Vamos com o que tem, então. Olha, capelão. Sai. Está se refazendo. Este mundo morrerá. Precisamos partir juntas. Jamais. Bacilona. Não tomou dano, não acredito. Morre, louco. Carga máxima. Ativar. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Este mundo morrerá. Precisamos partir juntas. Quase, velho. Vai. Toma, mais uma. Mais uma. Yeah. Haha, moleque. Chupa, tildona. 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 Ela tentou levar você E ela contou sobre Nêmesis Então você também sabia Pelo Hades, sim E os dados sobre como contornar os escudos dos Zinitz O que fiz para criar o exército foi com base nesse conhecimento Para chegar aqui neste momento E não era mais fácil me contar? Ora vamos, Eloy Você é a última pessoa a ser sensata diante de impossibilidades Quando Hades me contou sobre Nêmesis, vi as peças no tabuleiro e como jogar E naquele mesmo instante Eu soube que era um jogo que você nunca jogaria Que interferiria para salvar os Tenecf Eu estava certo, até um ponto Você arruinou meus planos Mas concretizou os seus O resultado foi o mesmo Estamos aqui E chegou a minha hora de deixar este planeta condenado para trás Tomar a Odisseia e o Banco de Dados Apolo E iniciar um novo capítulo na busca por conhecimento com possibilidades infinitas Você pode vir comigo se quiser Você pode vir comigo se quiser Certamente merece seu lugar Diferente de Tilda Estendo um convite cortece Vai simplesmente partir? E abandonar tudo? Fica Me ajuda a combatê-lo Pode ser que Tilda não tenha definido bem a ameaça Nêmesis não pode ser perdido Ele destruiu uma colônia zinite altamente avançada em horas Mas que esperança esta terra primitiva terá? Se trouxer Gaia, não estará abandonando a vida Estará salvando a semente do novo mundo Bem como fez Elizabeth Foi a decisão que ela tomou O sacrifício do presente pela esperança do futuro Se ela estivesse aqui no seu lugar Ela embarcaria na nave, Aloy Achei ela Ela está bem? Ainda está de pé Graças aos 10 Adeus, Silence Caramba, velho O Silence vai embora Ela parece bem Ela parece vitoriosa Como sempre Eloy Você conseguiu Bom, Eloy ganhou uma irmã Né? E aí, Sailão Vacilão Aonde ele vai? Ao lugar mais longe possível Ah Tem certeza? Ah, ele não vai Ah, ele não vai Ah, ah Vai ficar? Por enquanto Vão precisar de toda a ajuda que puderem obter Que foda, mano Cotalo sorrindo Alguém aí quer uma bebida? Não, se for aquela sua cerveja Contento-me em dormir Excelente ideia Ah Espero que seja o fim dessa vez É, você que pensa Olha o bagulho vindo ali Cara, que foda Temos outra batalha pela frente Elisabeth Cara, o terceiro jogo Vem aí Muito diferente Da que você travou Não se trata da tênue esperança de criar um novo mundo Mas sim de preservar o que nós temos Meus amigos têm uma nova missão Rodar o mundo Em busca de ajuda E eles já partiram a galope Acho que é porque Eles sempre souberam de algo Que eu só comecei a entender agora Que as pessoas desse mundo Têm a força Pra enfrentar qualquer batalha A habilidade De resolver problemas A coragem Pra superar obstáculos E a resiliência Pra se erguer Depois de cair Quanto a mim Não digo que não tenho medo Essa batalha Essa batalha vai ser mais difícil Do que tudo Que nós já enfrentamos Mas eu sei deixar o medo de lado Porque pela primeira vez na vida Eu sinto que não tô sozinha Que louco, cara Que louco Bom galera Então é isso Encerramos Horizon Forbidden West A história Espero que vocês tenham gostado De ter acompanhado Essa história comigo Muito obrigado Pessoal Eu sei que série Não é um negócio Que rola muito aqui Não sei se vou continuar fazendo Porque tem dado os vídeos Muito mal As visualizações Mas a vocês que vieram Meu, muito obrigado Minha gratidão Assim, eterna Caras Galera, é o seguinte Vai ter muito Tá tendo provavelmente Conforme tá rolando a série Tá tendo muito vídeo de dica E não vamos parar Tem muita coisa de Horizon saindo E agora é só esperar Uma DLC Que com certeza vem Tem que ter Não sei se com o Rust Contando a história dele Antes dele morrer Quando era novo Que era o que eu mais queria Sei lá Ocusquen também Não sei Vamos ver o que a Guerrilla Vai preparar pra gente Pessoal, mais uma vez Muito obrigado Sigam-lhe nas redes sociais Se vocês se sentirem Comfortáveis com isso Vai ser um prazer Tê-los lá E vamos nos falando Beleza? Fiquem agora Com os créditos finais Valeu! Hã? Hã? Tê-los lá Tê-los lá Tê-los lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.